E aí galera, beleza? Me visa mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo a gente vai falar aí sobre a Cersei 2, a nova engine do CS, inclusive esses dias eu postei um vídeo a respeito desse assunto, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aí o nosso conhecimento a respeito da Cersei 1 e também do que virá aí na Cersei 2, porque a gente tá curioso, realmente, o que que vai vir na Cersei 2? Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você, abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. Por isso eu vou fazer um react pra vocês de um vídeo muito top aqui que o Otávio fez, vou deixar o canal dele na descrição, ele é analista e comentarista sobre CSGO, então ele manja bastante do assunto, e ele vai tirar algumas dúvidas que todos nós temos, pra gente realmente saber o que é que vai vir aí com a chegada do Cersei 2, então, vamos que vamos de react. Pessoal do YouTube, hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Cersei 2 pro CSGO e o que deve mudar no jogo, né? Os autores chegaram a respeito desse tema, e essa foi uma sugestão de vídeo aqui que o Arthur... Só falando aí a respeito dos rumores, esses rumores aí foram num site chinês, e provavelmente é verdade, eu espero que seja verdade. O que que vocês acham? Será que é verdade? Será que não é? Vamos lá. Então, galera, esse aqui é um assunto que já tá muito quente no cenário internacional, eu já vi até alguns youtubers brasileiros já lançando alguns vídeos, só que eu acho que eles deixaram alguns pontos cruciais a respeito desse possível novo lançamento. Então, eu quero tratar aqui pra vocês, primeiro, o que que é a Source 1, o que que é a Source 2... Isso eu quero saber, porque eu não sei direito o que que é a Source 1 também. ...dota 2, né, que é um jogo que a gente pode se inspirar, já que eles fizeram essa transição também, e aí o que quem já viu dentro do CSC pode também indicar essas mudanças, né? Inclusive, o porquê que todo mundo tá falando disso agora. Bom, vamos entender primeiro o que que a Source 2 é. É uma mudança de motor gráficos comparado com o motor gráfico... E só explicando aí, por que que tá rolando tanto hype agora, né? Galera, o pessoal lá na China, eles não podem jogar o CSGO, tá? Basicamente é isso. Por alguns motivos, eu não vou explicar todos aqui, mas com a chegada da Source 2, e possivelmente também aí a remoção do sangue do CS, outros detalhes, os caras na China vão começar a jogar. Então, é muito mais jogador em potencial pro CS. É isso, existe o CS na China, mas eles não podem jogar ainda. Desde abril de 2017, a gente viu algumas outras evoluções no CS que indicam também essa continuação pra progressão, pra mudança do Source 2. Uma dessas outras coisas que aconteceu, que pra mim é muito claro, que foi um passo muito importante, foi o Panorama UI em agosto de 2018. Quando a Valve fez esse novo lançamento, né, de toda a interface... É verdade, ficou bem mais bonito o CS, depois do update do Panorama. Sabe que essa interface hoje tá muito mais amigável, completa, de configurações e tudo mais. E agora, a mudança da Source 2 é uma mudança mais estrutural no CS, que seria praticamente lançar um CS novo... É tipo o CS 2.0. E mantendo, né, obviamente, todos os skins, adesivos e tudo que a gente já conseguiu... Aí, ele já solucionou uma dúvida da galera. Vai manter as skins? É óbvio que vai. Não vai simplesmente ser criado um novo jogo onde você vai começar sem skin nenhuma. Não vai acontecer isso. Alô! Essa mudança, ela se mostra realmente estrutural, né? Visto que hoje o CS tá numa ótima crescente, né? A gente tá com mais de 850 mil jogadores simultâneos... Isso, pegou 1 milhão e 200 mil o recorde. Só que ainda assim, tem muitas reclamações. Entre elas, algumas questões físicas do jogo... 64 Tic Hate... Os servidores do MM164 Tic Hate... Uma bosta! O Source 1 é a base de motor gráfico que o CS... Que é bem antigo! Esse Source 1, ele é de 2004 e ele foi utilizado como base pra desenvolver diversos jogos. Entre eles, Team Fortress, Left 4 Dead, Portal... Joguei, joguei, joguei! É tipo você jogar com uma máquina de 2004. Por exemplo, a Danger Zone hoje aguenta só até 18 jogadores. Por isso é tão chato, mano. O Battle Royale do CS com 100 jogadores ia ficar insano. Então, por exemplo, indo pro motor gráfico atualizado, que a Source 2 é de 2015... Pode ser que a gente tenha um Danger Zone com 50, 80, 100 jogadores... É isso que é legal, galera. É como se fosse comparar realmente uma engine que foi feita 11 anos atrás... Ou seja, 11 anos atrás da outra, né? Ela tá 11 anos atrás da outra. Então, a gente realmente pode ter muita coisa aí vindo pra melhorar. Tipo, a Danger Zone ter só 18 jogadores, eu acho muito chato, sabe? E, por exemplo, com 50 já ia ficar muito mais top. A engine do jogo, nada mais nada menos, que é a forma que você programou o jogo... Pra você transformar esse jogo em uma realidade 3D. Como essas engine, elas são baseadas em... Entendi, foi nada. Quando a gente tá falando de uma engine de 2004, ela tá levando em considerações aqueles Celerons, aqueles Dual Core antigassos. Hoje, a gente tem uma tecnologia de processadores i5, i7... 9. ...Rais em 3600, quinta geração. Cara, hoje a tecnologia, ela tá muito mais favorável. Então, a mudança do motor gráfico, ao contrário do que muitas pessoas têm pensado... Vai aumentar o FPS, eu acho, hein? Vai trazer mais desempenho pro CS, com certeza. Por quê? Você vai conseguir aproveitar melhor o hardware. É como se você tivesse, por exemplo, um PC antigo que vai ter mais otimização pra ele. Obviamente que o jogo deve trazer mudanças de física do game, de fato. Porque as molotovs vão funcionar de maneira... É, eu acho que vai mudar um pouco realmente as granadas, talvez alguns sprays de armas. E a iluminação é o mais importante, porque é aqui que a gente pode sentir uma valorização maior nos adesivos, galera. Os adesivos holográficos, os adesivos foil, enfim. Então, vai ter uma adaptação. E talvez nessa adaptação, aí a gente tenha uma perda de FPS. Mas se você quiser jogar com o jogo tudo no mínimo, você vai ter muito FPS. Não vai ter problema. Contas pra você corrigir essa iluminação, que na Dust2 ficou muito clara, por exemplo, ou muito escura. Mas no geral, no balanço, eu acredito que o jogo deve vir mais otimizado. Até porque muitas pessoas sabem que hoje o CSGO, ele é muito baseado em processador. Por isso que a gente sempre recomenda os processadores mais potentes do mercado. E aí, quando você vai falar de placa de vídeo, você pega uma mais simples, que tá tudo certo, né? É, 2004 não tinha muita placa de vídeo, né, mano? Fodona igual hoje em dia. Pô, você ter uma 2080 Ti, cara, você vai ter 1 bilhão de FPS, entendeu? Isso não é impossível. Fora isso, a gente deve ter maior suavidade na movimentação do jogo. Provavelmente a Valve deve fazer o upgrade dos servidores de matchmaking pra 128. Por favor, pra gente voltar a jogar aí, pegando o globalzinho do 128. Aparecerem, né? Serem muito mais bonitas. A gente viu recentemente um bug dos shaders, que ainda não foi corrigido. Aí pode ser também mais um indício. E, né... Aí, ó, isso aí também é um negócio que eu falei. Alguns bugs que a gente já tem no CS, devido a Cersei 1, ou então bugs em gerais, talvez a Valve nem tá corrigindo pra esperar ir corrigindo a Cersei 2, que vai vir um jogo bem testadinho pra gente. E com as skins provavelmente mais belas ainda, que vai valorizar talvez ainda mais. Cara, é stonks. O que eu acho que é legal é até a possível valorização de algumas skins, alguns stickers... Aí, ó, adesivos com certeza, mano. Os foils lá... Os dourados, os holográficos... O foil, mano, irado dentro do CS. Isso pode acontecer de fato. Beleza, mas eu vou te dizer, quando isso? 18 de maio mesmo... Aí, ó, sobre o rumor. Segundo a publicação da B5 Weibo, que é um blog oficial do CSGO lá na China, eles anunciaram que haverá uma disponibilidade de um novo motor gráfico pro CS a partir do dia 18 de maio. É isso aí, ó. É o rumor dos chineses. Agora a gente tá falando de duas, três semanas. Essas informações, elas vão de encontro a um possível lançamento da Steam de uma forma diferente na China. Então seria aí aproveitar o útil, o agradável... E todo mundo inteiro em quarentena. ...o Source 2. Eu acho meio loucura, galera. Mas, de fato, se a gente tiver esse lançamento do CSGO, né? Dessa nova plataforma na China, dia 18 de maio, eu não me espantaria das próximas semanas a gente ter. Eu acho que 18 de maio vai ser um novo lançamento, na minha visão, tá? É, mas... Porque seria muita coisa pra Valve lançar numa tacada só. Mas, cara, eu acho que a gente tá... Nunca estivemos tão perto. Apesar de que ele ganhou... Eu queria que matasse dois coelhos com uma tacada só. A gente sabe que essa plataforma B5, ela é uma plataforma que não é própria da Valve. Ela é uma plataforma mais terceirizada. Como se fosse uma ECE, uma FACIT. Ou até mesmo uma Gamers Club. Então, obviamente, ela tem contato direto com a Valve. Até porque a gente tá falando também de uma plataforma... Ou seja, os caras vazaram umas paradas lá. Umas informações reais, provavelmente. Eu acho que a gente precisa mais... É de 128 tick rate. Um cheat melhor, por favor, Valve. E as skins, mano? As skins, por quê? O meu grande foco agora é pensar na valorização das skins a longo prazo. Principalmente por causa desses dois motivos que a Cersei 2 vai trazer. O primeiro é skins mais bonitas, provavelmente. Texturas mais bonitas. E o segundo é um público maior ao CSGO. Porque os jogadores da China talvez poderão começar aí a jogar a CS. E agora, em vez de um milhão de jogadores simultâneo... O CS pode começar a pegar aí dois milhões, quem sabe, depois dessa Cersei 2. Mas o Otávio falou que seria loucura lançar a Cersei 2 agora. E muita gente concorda. E eu entendo o porquê. Principalmente na visão aí dos pro players. A Cersei 2 é algo que provavelmente eles estão meio, sei lá... Assustados. Porque imagina se o jogo muda totalmente da noite pro dia. E daí? Tudo aquilo que você aprendeu. Todas as Smokes, Molotovs, Flashbangs... Tudo que você sabe. Os locais pra você jogar a granada e capturar o Pokémon. Mano, toda a movimentação. O Bunny Hop, o seu spray com todas as armas que você aprendeu durante esses últimos anos. Realmente, mano, meio assustador. Pensar que da noite pro dia pode mudar tudo. E você vai ter que se acostumar com um jogo novo. Um CS 2.0. Mas e aí? Vamos debater nos comentários. Me digam o que vocês acham que tá por vir aí. O que vocês acham desse vazamento, né? Esse suposto vazamento aí. Da data de lançamento da Cersei 2. Ser no dia 18 de maio. Lembrando que em nenhum momento, em site nenhum, foi divulgado a data 18 de maio de 2020, tá? Não aparece 2020 nesse site chinês. Só falaram 18 de maio e deixaram aí no ar pra gente tentar descobrir, talvez. Se vocês quiserem mais vídeos sobre a Cersei 2, é só tá inscrito no canal, deixar um like aí nesse vídeo e também ativar as notificações. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu posto aí. E é isso aí, se inscreve no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou!